Fala, mas ninguém ouviu? Eu estou com o Cacico mesmo Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Tudo Mais! E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para esses dois meninos abençoados aqui para pedir algo a vocês Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para o geral É isso mesmo, e hoje o vídeo é Complete a frase Preparado, Luigi? É claro que não Preparado, Vi? Sim Ah, eu só vi que sim, ele nunca está preparado, eu não entendo isso Vamos então começar com a... Mas sempre ganha tudo É, sempre ganha tudo, ele é esperto, ele faz de boa para ganhar Como hoje eu complete a frase, cada um vai falar o que acha, o que pensa, tá bom? Se quiser repetir, pode repetir também, vamos, né? Então vamos lá Sou muito... eu primeiro, sou muito bonito Vi Sou muito alegre Muito alegre, Lu? Sou muito gostosa Fala um pouco mais alto os dois daqui Sou muito gordinho Isso, por isso que ele fez caminhada Ah, deixa eu comentar o que, ele fez uma caminhada de quase uma hora E ele já está doido para comer duas toneladas de comida Então o que é, não adiantou nada, né? Vamos lá Eu não suporto, deixa eu ver Eu não suporto gordura Vi Eu não suporto falsidade Lu? Eu não suporto quando o videogame desliga Nosso Deus, viciado em videogame Eu nunca... deixa eu ver Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca fiquei sem beber água o dia inteiro Vi? É... Eu nunca... esse é difícil, né? Eu nunca fui no restaurante e não bebi suco Porque eu sempre que eu vou bebi suco Não, agora não Lu? Eu nunca... Eu nunca passei para São Paulo Fala mais alto com Deus, viu? Não, pera aí Eu nunca passei para Belo Horizonte Você nunca passou em Belo Horizonte? BH BH, né? É, BH Vamos lá então É... Eu já briguei... Na escola, Vi? Eu nunca briguei Ela nunca brigou, Lu? Eu briguei com a minha mãe É... Né, Vi? Acho que esse Duca é seu aí Me pode botar ele, hein? Quando criança Eu era muito rebelde, Vi? A gente ainda é criança? É É, mas vocês já estão na pré-adolescência Quando vocês eram mais criancinhas Vi? Quando você era criancinha? Eu chorava muito Chorava muito, Luiz Luiz, vem mais para cá Que sua cara está cortando lá Eu chorava muito também Você chorava muito também? Uhum Então vamos lá Próximo Nesse exato momento Estamos gravando vídeo, Vi? É Estou gravando vídeo Lu? Eu estou com vontade de comer Fala mais, ó Ninguém ouviu Eu estou com vontade de comer Isso é porque acabou de fazer caminhada Isso é porque acabou de fazer caminhada, hein? Quantos minutos de caminhada você fez? Ah, uma hora, né? Uma hora, mais ou menos, né? Não adianta, gente Perdeu, vamos supor, 500 gramas Vai comer um quilo E ainda nós temos Passou ali na rua, gente Passou ali na rua, gente, irmã? É, mas nós fez Vamos lá Eu morro de medo É, de mosquito da dengue Do coronavírus Do coronavírus É Luiz? De perder os pais De perder os pais Que bonito Vamos aplaudir que ele merece Falou bonito agora Parabéns, nós não pensamos nisso Nenhum Muito bonito Não precisa chorar não, tá? Vamos lá Eu sempre gostei de chocolate Eu sempre gostei de nutella Um pouquinho mais alto? Eu sempre gostei de nutella Luiz? Eu sempre gostei da minha vida Da sua vida? É, se você não gostar dela Quem vai gostar? Brincadeira, tá? As pessoas que ficam meia Brincadeira Todo mundo gosta dele, né? Quem gosta do Luiz Tem que fazer o que, Vi? Deixar o like Deixar o like E você tem que fazer mais o que Se vocês gostam de você Descrever no canal Compartilhar com geral Senão eu vou ficar triste Você vai ficar triste E ele chora à toa, gente Então, por favor Dá o like aí Mãe dele mandou ele tomar banho E ele chora Mentira É Verdade Se eu pudesse Eu ganhava na megacena Eu viajaria pra Orlando Se você pudesse Ganhava super poderes Super poderes Ah, assiste muito desenho, gente Não liga não, tá? Muita televisão na cabeça Assiste muito, né? Vamos lá Eu fico feliz quando A minha mãe liga pra mim Vi Eu fico feliz quando Ela vai falar assim Quando eu vou pra Rôsia Quando eu tô comendo Quando ela tá comendo Luiz Quando eu estou gravando Apesar que Deixa eu só contar um caso aqui Pra vocês Antes de continuar Eles hoje ficam enchendo sal Pra me gravar com eles Mas sempre quando eu quero gravar Com o Luiz Ele me abandona, tá? Sabe por que ele foi Na caminhada hoje? Não vou falar Depois você me fala No finalzinho do vídeo O segredo vai ser revelado Mas é verdade ou não é? Eu não posso Isso que eu tô falando É verdade ou não é? Aí eu vou falar O segredo pessoal Você também Aham Fala o meu Que eu falo o seu Ameaça Ameaça, tá vendo? Vamos lá, gente Se pudesse voltar no tempo Eu nunca deixaria De ser criança Se eu pudesse Se você pudesse Voltar no tempo Eu não estaria Eu vou enjoar Mentira Ah, nunca teria Comido Nutella Não Eu nunca teria Intolerância A lactose Intolerância A lactose E você Luiz Se você pudesse Voltar no tempo Deixa eu pensar Deixaria de ser Vai chorar Eu posso mudar Minha resposta? Pode mudar Vocês estão à vontade O canal é seu Qual que é a pergunta? Se pudesse Voltar no tempo Eu não tinha perdido Meu tio Que eu amava tanto Que era igual um pai Olha, lindo Lindo E você? Eu queria voltar no dia Antes do meu pai Ir pra catagües Se você pudesse Voltar no tempo Você queria esse dia Não, se você pudesse Voltar no tempo Então você Voltaria Porque ele tinha Terminado com a sua mãe Ah, sim Vamos lá Próximo Adoro Quando estou em casa Sem fazer nada Viu? Adoro Quando Reúne minha família Quando você reúne Com a sua família E Luiz Você adora? Fale bem alto Pro pessoal ouvir Gravar Adora tudo Você é gravar É comer Gravar Videogame As respostas do Luiz É comer Gravar Videogame Comer Vou até fazer uma música Tá? Gente, dá bastante like E nós vamos fazer uma música Comer Gravar Jogar E jogar Vamos lá Videogame Quero muito viajar Para os Estados Unidos Vi? Eu também Também Pra Flórida Pra Flórida Luiz É a mesma coisa Dos Estados Unidos Luiz Você quer viajar muito? Pra Cataguas Fala Lu Não fala Papai Papai É pra rir É pra rir É pra rir mesmo? É pra rir Luiz Eu tenho que falar Um negócio muito sério Com você Aquele rapazinho Lá não deixou o like Seu dedo vai apodrecer Se você não dar o like Vitória Aquela sua amiguinha Ela não deixou o like Vi E a Maria Foda Cala a boca Vocês que não deixar o like E dar dislike A mãe de vocês Vão bater em vocês Uma semana Tá? Cuidado Vocês não vai ter sorte na prova É, não vai ter Vai tirar zero na prova Eu conversei com a sua Caso legal Eu tenho, né? Mas tudo bem Eu acho que nós deixamos medo deles Olha lá Agora deixou o like Tá vendo? Viu? Esse aí foi até correr pro banheiro Tão cagado de mim Próximo Eu preciso muito de dinheiro Eu também Ela também Eu preciso muito de dinheiro Luigi Nosso Deus É, ô Acorda Brasil Vamos Planeta Terra Comprar Ué? Comprar um iPhone Eu preciso muito comprar um iPhone? Rapaz, eu também Eu me contento com o meu, né? Apesar que se eu tivesse muito dinheiro Eu não compraria o iPhone Eu compraria o último modelo da Samsung Eu não compraria o Moto 10 Moto 10? Tá Não gosto de ver minha mãe chorando Vê Minha mãe chorando Sua mãe chorando também Minha avó Sua avó Luigi Você não gosta de ver O quê? Olha, eu que sei É você que tem que responder Eu não gosto de ver Complete a frase Não gosto de ver Televisão, né? Porque eu só gosto de ver Não Não Eu tenho um filme Que eu não gosto de ver Então Então, olha Você não gosta de ver o filme, né? Lego Hã? Lego Lego? Ah, não é Harry Potter Eu não gosto de Harry Potter Não sabe de nada É Não sabe nem gostar de filme Ela sabe o que eu falei No No outro lá Que gostava No vídeo que eu não vou falar Que Ele gostava Mas é assim Não gostava de Harry Potter Gostava Mas é assim É o recalque Vamos lá Complete a frase Na escola Eu fazia muito bagunça Eu converso demais Mas nem a aula tem pra mim Tudo que eu converso Fale, Luigi E voz alta Alta Eu gostava do recreio Por que que você gostava Na escola? Você não escuta mais não? Oi? A frase é Na escola Gosto do recreio Ah, ele gosta do recreio Parabéns Ah, não Posso mudar? Pode Fica à vontade O pessoal gosta de descobrir as coisas Fala É na escola Lógico, na escola Tem que ser dentro dela Lógico, dentro dela Ah, não pode ser Essa coisa Ah, por quê? Porque agora ficou curiosidade Por que fora? Eu lembrei de uma piada assim Qual que é a melhor parte da escola? Aí eu falei A parte de fora Que absurdo Quantos anos o senhor tem? 322 Aham 322 tapas, né? Eu vim da Flórida É Não sabe nem o que é Flórida Só se for na Flórida Tá se achando Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Acabou Ah Que pena Que pena Mas é só eles deixarem bastante lá Que se inscreveram no canal Que nós vamos fazer outros vídeos legais também É isso? Se quiser a parte 2 Deixa o like É, se quiser a parte 2 Complete a frase Deixa o like E comenta também Deixa nos comentários aí Sugestões de vídeo Para que nós possamos estar fazendo Não é isso? Então esse foi o vídeo de hoje Mas antes de terminar Eu peço que meus amiguinhos Complete a frase Deixando o Like Se inscrevendo no Canal E compartilhando com Geral É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau E Fui Tchau Tchau Tchau